Apesar de queda no semestre, o mercado automotivo registrou um bom desempenho em junho. É com Marcelo Matos. O mercado de veículos novos fecha o semestre com queda de 38%. De janeiro a junho foram vendidos 808 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus, contra 1 milhão e 308 mil de janeiro a junho de 2019. No mês passado, os emplacamentos cresceram 113% sobre maio, de 62 mil para 132 mil. O presidente da Fena Brava, Alarico Assunção Júnior, reforça o impacto da reabertura das lojas e o retorno dos detrans. Parte das vendas também do que ocorreu em junho, 25%, foram negócios comercializados em maio e em função dos detrans estarem fechados na maioria dos estados, não houve o licenciamento. A Fena Brava representa 7.300 concessionárias também de motos e implementos rodoviários. O resultado que nós tínhamos no início do ano de um crescimento de 9,7%, vamos ter um decréscimo, lamentavelmente, de 35,8%, por falta também, além da pandemia, de previsibilidade. O presidente Alarico Assunção Júnior ressalta que a pandemia fechou lojas e paralisou a indústria automotiva. Desde o início de junho, as concessionárias iniciaram a reabertura do Brasil com medidas de segurança. O que é o presidente Alarico Assunção Júnior, o presidente Alarico Assunção Júnior,